Bom pessoal, agora eu estou aqui na Califórnia para fazer mais um bate-papo daquele da sede de referências que são de pessoas que me marcaram na aviação esportiva para ser o piloto que sou hoje, né? E não podia faltar o Paulo Skould, né? Que a gente fez muitas coisas juntas e na disputa tem nove recordes mundiais que são aí com o Paulo e vamos relembrar um pouquinho da história aí, como é que foi, né? Difícil dizer quem marcou quem, né? Se não tivesse conhecido também não tinha recorde mundial, não tinha nequim, é interessante isso. É, sei lá, né? Eu acho que, de repente arranjo outra pessoa, não sei. Mas eu acho que para desenhar nequim não ia ter outro para desenhar. Não, não ia. Você lembra onde é que começou? Que a gente se conheceu, eu lembro que eu estava no Pitz, vou no meu Pitz, né? Aí o meu Pitz deu o problema de um crackzinho na longarina superior, quer dizer, a gente começou a desconfiar que a longarina superior, dianteira, estava tendo algum dano e tal. Aí me sugeriram entrar em contato contigo para fazer uma boroscópica, né? E aí você realmente foi aí que a gente se conheceu, né? É, eu acho que a gente se conheceu um pouquinho antes, eu fui no primeiro campeonato que eu participei no Brasil, em Americana, em novembro de 2011. Você estava lá, voando, voando lá e tal. Mas a gente não teve contato propriamente, né? É, não muito. É, não. E aí esse negócio da longarina foi logo antes dos 50 anos da fumaça. Era o aniversário da fumaça que você tinha que ir. Não lembro da data direito. Bom, a gente está no aeroporto, gente. Isso aí é um 737, acho que... Não, Embraer. Ah, Embraer é legal, Embraer aqui. Qual o nome desse aeroporto aqui mesmo? Aqui é o aeroporto da cidade de São Luís Obispo. E eu tenho um nome aqui, não sei o nome do aeroporto, mas não lembro. Eu acho que não tem, não, mas eu não sei. Não, sei lá. Mas é, aí você ligou o Berguinho, talvez, tenha feito contato. Acho que foi via Berguinho. O Riqueli, não lembro. E acabou que não deu certo, não. Você arrumou... Não, não, deu certo. Você viu, acho que tinha uma trincazinha. Acho que eu não cheguei a mexer naquela... Não, não, você não mexeu, mas você viu que tinha trinca. Uma horoscópica, acho. Não, eu não cheguei a fazer inspeção na asa, não. Não, não. Você levou a asa em... Talvez o... Seu Wagner. Não, aí a gente levou a asa depois, sim. Aí foi reparado, porque até a gente levou no ônibus do vadisco, lá pra São José do Flamengo, tudo foi reparado. Ah, isso eu não sabia, não. É, mas eu achava que você que tinha feito a horoscópica. É. Mas aí logo em seguida eu comecei a participar de campeonato de acrobacia, ajudando lá com... Não era piloto na época, né? Não, não voava nada na época. Comecei a participar porque tinha o projeto do Merrare, né? E o Marcão já estava envolvido ali com o projeto do Merrare, e eu queria aprender mais sobre acrobacia pra projetar um avião que fosse competitivo, melhor competitivo possível. E aí a gente comecei a participar. E aí eu acho que teve um campeonato no Rio de Janeiro. Teve um campeonato no Rio. Porque eu fiquei na sua casa, hospedado na sua casa. Teve, foi, foi. E nessa hospedagem na sua casa, você era patrocinado pelo Toco, e... Quando eu fui no primeiro campeonato de acrobacia, em 2001, 308 não tinha voado ainda não. Ele logo em seguida, 308 voou, e aí passou uns meses, a gente teve a parada de motor, que quebrou 308. É, isso aí foi antes de eu entrar no projeto, né? Bem antes de você entrar no projeto. Aí quando teve esse campeonato de acrobacia no Rio, que eu me hospedei na sua casa, acho que a Mariles até foi no final do campeonato, eu fiquei uns dias sem a Mariles, depois ela veio. Mas aí eu meio que falei, pô, será que não tem jeito do Café Topo patrocinar? E aí você falou, ah, não, não sei e tal. Mas acho que ali a semente foi plantada. E... E daí eu não me lembro mais de datas, assim, mas eu acho que... Ou foi nessa época que você falou, não, isso aí talvez não dê certo o 308, mas tem esse projeto de modificar as asas do Pits. Não, não, então o 308 eu acho que veio depois, hein? Veio depois, é. É, eu acho que aí você chegou, ah, pô, a gente pode modificar o alerón do Pits. Isso. Porque o Pits era bem, um S era standard, né? Do Café. Isso. Aí fez a modificação para o Pits S1 SS, né? É, SS? É, que eles chamam de SS, que o alerón, em vez do hinge, né? Da dobradiça, é bem à frente, ela é mais recuada, mas tipo, esse estilo de alerón do Extra, e ele foi até a ponta também. Então a gente aumentou tanto a área de asa, aumentou até a ponta e modificou a geometria dele. É, a asa deixou de ser toda redonda, passou a ser redonda no bordo de ataque e reta no bordo de fuga. E aí, olha, não vai até na ponta realmente. E ali que a gente descobriu que acho que a gente trabalhava bem junto, né? É, foi uma coisa muito bacana que foi lá no Céia com os alunos. Eu ainda era aluno de mestrado, talvez, e o Rogério foi o supervisor do projeto pra fazer ele ser oficial na UFMG. E aí envolveu um monte de alunos que foi parte da história desse projeto todo, né? O Fortinho, o Bruno, o Léo, o Dinei, o Carlão, o Rivaldo. E aí você levou o avião pra Belo Horizonte, lá no hangar dos Bergs. A gente tirou as asas, levou pra UFMG, modificamos, voltamos, montamos ele. E no ano seguinte, você foi campeão... Da Avançada, né? Foi da Ilimitada. Foi da Ilimitada. Foi em 2005 que eu fui campeão da Ilimitada. Foi o último campeonato brasileiro que eu comecei. É, deve ter sido isso, porque eu já tava, quando a gente fez o Pits, a gente já tava mexendo no Mejari, e o Mejari começou meio de 2003. Então o Pits pode, provavelmente, ter sido em 2004. E daí você fez o campeão de Ilimitada com ele. Foi o último ano que você voou com o campeonato? Foi o último ano que eu voei campeonato. Eu cheguei a participar de uma etapa, de um campeonato, lá na Academia da Força Aérea, mas foi só uma etapa, eu já sabia que não ia perder as outras. E foi um desastre até, até o Parcú me lembrou outro dia, que esse voo, acho que eu fiz o lado contrário, foi até engraçado, né? É até bom que eu não completei, porque foi... Eu acho que foi o ano que eu tava na Academia também, que eu vim de uma corrida da Red Bull, direto para a Academia, você tava voando. Mas assim, eu não completei o campeonato, tá porque eu errei não, já tinha ido, com a intenção de... Só ia poder fazer um voo mesmo, mas foi um desastre ali. Mas é, essa foi o início da história com o Pits lá, e o Pits, é, foi bacana fazer o Pits. E aí, acho que entrou o 308, né? Que aí eu tava na China, né? Tava trabalhando na China. Aí 308, a história foi assim, a história foi que 308, então, foi construída em... 2000 e 2001, Daniel Aninje voou em 2002, e aí o Eduardo Fabiano voou, o Berguinho voou também, o Berguinho voou, e aí o dia depois que o Eduardo Fabiano voou, o Daniel foi fazer um voo, e o Lear 45. e aí o Daniel fez um pouso de emergência, lá em Confins, em Confins. a asa praticamente destruiu a asa, e a fuselagem, a gente deixou ela lá em cima, lá da oficina, né? Eu acho que eu tenho até uma foto dessa fuselagem, em cima da vez, eu cheguei lá, vi aquela fuselagem parada, eu cheguei, eu tava já na China, na época, né? Trabalhando na China, se não me engano. Eu não me lembro disso. Eu acho que não, eu acho que você era Varing ainda. Que ano que você foi pra China? Putz, eu não me lembro dessas coisas. Porque eu acho que você tava na Varing ainda. Porque aí o que aconteceu é o seguinte, o avião tava lá em cima, e você chegou e falou, putz, aquele avião, a gente podia fazer esse projeto. Começou um namoro ali. Mas aí tava o Suíço, mas também o... Aí teve uma feira em Araras, feira do Décio, que eu levei o Merrari. O Merrari tava ainda na estrutura, mas já tinha fuselagem, asa e tal. E aí eu tava lá, com o vadico e tudo, né? E andando na feira, e alguém chamou meu nome. E eu olhei pra trás e entendi quem que tá me chamando. E aí quando eu vi, era o Gerrard. Gerrard Moss. Vindo. E que ele vem se foi ano passado, né? É, eu falei se é ano passado. Mas o Gerrard, ele... Não sei porquê, mas ele... Ele demonstrou interesse no 308. E foi... Pra mim foi um... Ter o Gerrard se interessado foi um... Ele tava muito alto na época. É, um busto na moral. Porque o cara tava... Tinha acabado de fazer o projeto dele de voar ao redor do mundo com a Rede Globo, patrocinado pela Petrobras. Mas... Pra mim era assim, pô, é uma oportunidade de conseguir patrocínio. Sem dúvida. Não, ele sempre fez muito bem esse trabalho. Fez trabalho muito legal, né? Tem muita coisa. É. Mas eu falei pra ele, falei, Gerrard, qual que é a sua experiência de voar avião de alto desempenho, tail drag, isso tudo, né? Ele falou, eu não tenho experiência nenhuma. E com você, eu acho que eu comentei, falei, ó, o Gerrard tá interessado. Ele tem acesso a patrocínio, mas ele não tem experiência nesse tipo de avião. E aí a gente se comunicou, eu comuniquei com o Gerrard, e o Gerrard falou, não, se eu entrar com o patrocinador, eu é que tenho que voar. Censa, lógico. É. Só faltava também ele me bancar os outros, né? Mas eu decidi que eu era melhor, o investimento era melhor ter a segurança de uma pessoa como você, que tinha muita experiência com avião de alto desempenho, com avião de bequilha, né? Do que ter uma empresa grande pagando as contas, mas a gente correr outros riscos. Eu acho que a gente tomou decisão, vamos fazer então o 308 juntos, nós decidimos lá que ia ser o motor Jabiru e tal. É, que uma coisa... E foi aí que a Varing... E o que você tinha decidido é o seguinte, acabou o motor dois tempos, porque a Panic foi no motor dois tempos, tipo, eu não quero o motor dois tempos. Eu até pensava no motor Hurt, na época, que poderia ser mais potente, aí você disse, não, dois tempos eu não quero... O Hurt era o motor que o avião foi projetado para ele, né? E aí ia ser muito bom, sem HP, mas é um motor que você não vê mais, né? É, e você se sentia confortável com o motor dois tempos, aí a gente acabou decidindo pelo Jabiru, Jabiru, 2200, né? Que não era a melhor opção do ponto de vista de a raça, era um motor de ar, é, era meio grandinho assim, né? E é, cilindros opostos, então... mas que a gente achou que era melhor para a confiabilidade. E a gente conseguiu um motor usado de um conhecido seu, que já tinha superaquecido até, num preço bom, a gente sabia disso, e partiu para a trem. É, um ex-aluno do Céia, morava em Brasília, não consigo lembrar o nome dele agora, mas ele vendeu o motor usado, e foi logo aí que você precisou ir para a China, que a Varing... É nessa? Ah, assim, eu era comandante novinho, em 2005 eu saí comandante na Varing, que estava para... Na verdade foi até... estava para fechar, eu, bom, não vou ficar aqui esperando fechar a porta, porque eu sou um dos últimos, né? Sou um dos comandantes mais novos, então, melhor eu correr atrás antes que esperar para ver o que vai acontecer. Aí eu achei o emprego que foi em Shenzhen, na China, e... Mas antes disso já tinha emprestado para a China. porque você, talvez ganhando em dólar lá, pelo menos patrocinar o avião foi... Foi zero estresse. É, é, deu. A gente não precisou correr atrás de nenhuma empresa para colocar pressão, porque patrocínio sempre tem a pressão, do tempo, de ter que estar pronto na hora certa. E eu acho que essa foi uma das grandes vantagens para mim, como projetista e engenheiro que fazia o 308 com você, que foi 100% relaxado. Era quando desce, né? Era quando você... que aí depois você foi voar... Não me lembro, porque aí nós fabricamos uma asa nova, o Quintino se envolveu para fabricar a asa nova. O Quintino que está agora, que é o responsável do projeto do Elanos, que é um avião de acrobacia que a gente está fazendo só para mim, assim, muito bem interessante. E aí eu tenho certeza que o avião voou a primeira vez em 2007. O Matheus, meu filho, nasceu em 2007. E quando você decolou com o 308, a marido me ligou para avisar que ia ser um menino. Legal. Eu lembro disso direitinho. Deixa eu até colocar contexto, tem muita gente que nem sabe disso. O C308 foi um projeto dele, que o seu professor, né? O Claudio Barro sugeriu de você fazer um projeto de um avião para bater recorde de velocidade da categoria C1A0, que é um avião terrestre, monomotor, a hélice de peso de decolagem até 300 quilos, né? Isso, isso. Então, o contexto é esse. A ideia era... É, uma história interessante, vou resumir ela bastante aqui, mas o Claudio Barro, professor da UFMG, no meu aniversário, me levou para almoçar e falou, tem um presente, você escolhe se vai querer ou não. Ele tinha a revista, né? Esporte Averche com a R5, que era o recordista nessa categoria. Ele falou, eu acho que a gente consegue para trajetar um avião para bater esse recorde. O meu presente é ser seu orientador nesse projeto. Pode aceitar, querer fazer ou não. E, obviamente, eu quis. E projetei com o meu trabalho de final de curso, em 99, construí 2000 e 2001, quebrou, e aí só em 2011, 2010, nós conseguimos recordes. e aí eu entrei junto, a gente comprou esse motor usado, começou a voar já de novo, mas eu não fui o primeiro a voar, a gente já tinha todas as dicas do Daniel e tudo, então foi, tudo que me deram de dica aconteceu, que a gente estava revisando. mas ainda tinha muito para desenvolver no avião, né, porque o Daniel e com o Fabiano voou, o berguinho voou, pouquíssimas horas, teve vários problemas de motor, de hélice e tal, e, daí quando você entrou, a gente reconstruiu a asa, foi uma asa completamente nova, o avião tinha flap, originalmente, nós tiramos os flapos, e, a fuselagem nós recuperamos, recuperamos inclusive o canopi, que estava todo arranhado, nós polimos. O canopi era filho para o Daniel, que ele é mais baixo, mais largo, então eu voava, as fotos aí, com certeza, já estou até mostrando fotos aí, eu encostava no canopi, não é que eu eventualmente esbarrava, eu voava com a cabeça no canopi, o avião era bem pequenininho, bem simples, não tinha nada de sistema sofisticado, um tanto de combustível só, 17 litros, alguma coisa assim, era suficiente para uma hora de voo, foi o recorde lá, de 100 quilômetros, que nem estava no projeto, e o Brian que sugeriu, e aí, 2007, você ainda estava na China, você veio de férias, e aí, a gente voou o avião pela primeira vez, o segundo primeiro voo dele, foi lá em Divinópolis, e foi muito bacana, porque foi bem, como eu disse, bem relaxado, era a hora que desce, não tinha estresse nenhum, foi uma experiência muito bacana para mim, como engenheiro, para conduzir o primeiro voo, acho que a gente, no projeto do PIT, a gente já se identificou, que a gente falava a mesma língua, na hora que eu falava não, você entendia o não, na hora que você falava não, eu entendia o não, se o vento está meio diferente hoje, você percebia que eu não estava confortável, não, te volto outro dia, nunca teve expressão, nunca teve, se hoje não está bom, amanhã, se amanhã não estiver bom, vai mês que vem, sempre foi num ritmo assim, bem relaxado, e respeitou os limites, você respeitava os meus limites, eu respeitava os seus limites, isso foi muito bacana, isso foi muito bacana, é isso, daí, da China, você foi para a Inglaterra? Sim, eu fui trabalhar na Ryanair, na U-37, é, no intervalo de férias, você voltou no Brasil, a gente voou 308 de novo, em Juiz de Fora, Toninho, Antônio e Rafael, foram lá comigo, a gente levou o avião lá, na Zona da Mata, na aeroporto da Zona da Mata, eu preciso contar o caso, que na realidade, teve o Leitão, o Guilherme, foi lá levar o avião comigo, mas na noite anterior, ele foi para a balada, e ficou tonto, no meio do caminho, ele teve que parar em Lafayette, porque ele não estava passando mal, eu larguei ele lá em Lafayette, falei, você fica aqui, eu te volto na, te busco na volta, eu dirigi até a Juiz de Fora, com o avião, e voltei, peguei ele, tem que contar esse caso, que eu tenho certeza, que vai dar risada disso daí, e, são todos ex-alunos, não é, lá da UFMG, e, e, e aí nós voamos em, em Juiz de Fora, no aeroporto, regional da zona da Mata, que tinha, porque o 308 teve essa coisa, né, ele sempre usou aeroportos no Brasil, que foram construídos, e que estavam subutilizados, então, Confins foi assim, na época que, na época Confins era subutilizado, a gente usou, e, e depois, esse aeroporto lá em Juiz de Fora, da zona da Mata, que é um aeroporto 3km de pista, né, enorme o aeroporto, tinha nada de alternativa, tinha um navado que fazer a correia, né, absolutamente nada, e, e aí, quando a gente voou ele lá, a gente sacou que o, a gente tinha um recorde, é, a gente, a velocidade, 3km, a gente tem a dúvida dos 3km, tem o 3, o 15, a gente tinha certeza do de 15km, é, bom, aí talvez valha a pena contar, aí teve o de subida também, que a gente chegou a conclusão de que faria, a gente não tinha uma hélice de subida, a gente tinha uma hélice longa, esse foi em Divinópolis, que a gente descobriu que a gente faria, descobriu depois, porque, em Juiz de Fora, a história de Juiz de Fora, é que, quando, eu projetei o 308, naquela revista lá do Sporta Beach, que falava do AR-5, falava do cara chamado, Craig Keaton, que era o fabricante de hélice, e esse cara falava, a hélice desse cara é melhor, que tem e tal, e, mas não tinha site, não tinha nada, em 99, não tinha muito disso, mas, quando a gente revitalizou o projeto, apareceu para mim, não sei porquê, o site do Craig, e eu pedi, eu entrei em contato, e perguntei, o que é que, quanto custa, para ter uma hélice, sua, e ele acabou, empolgando com o projeto, e disse que ia patrocinar, e demorou anos, para ele nos dar uma hélice, e ele deu uma hélice, a hélice chegou no Brasil, a gente foi um dia de fora, e a gente voou com essa hélice, viu que o Jão tinha o potencial, mas não estava exatamente, o que a gente precisava, eu lembro muito bem, de eu ir em um telefone público, lá em Goianá, uma cidade interior, e ligar para o Craig, aqui nos Estados Unidos, e falar, eu preciso de uma hélice, e a hélice não deu exatamente, será que você faz outra? E ele prometeu que ia fazer outra, a gente duvidou que ele ia fazer, você tinha um simulador na Georgia, na época eu estava para fazer, eu voava um G4, eu ia voar um G4, eu estava voando, você foi lá, e de fato ele mandou a hélice, e aí você voltou, quando você voltou, a gente voou ele de novo, em Divinópolis, os récords, não, mas os récords, não, não, os récords, mas a gente fez, mais uma campanha de ensaio, ainda em Divinópolis, foi aí que a gente descobriu, o recorde, que a gente conseguiu, o recorde de arraso, de subida, mesmo com uma hélice, que não é de subida, S longa, a gente sabia que a superaqueceu o motor, mas fazia parte do, é, e aí foi por volta disso, já em 2010, 2009, 2010, que a gente estava super empolgado, que a gente achava que ia dar, e que a Marilhas, falou, chega de testar, você precisa marcar o dia do recorde, tem que ter alguém para dar as ordens, tem que marcar o dia do recorde, e foi outra grande aventura, porque, esses récords foram homologados, pela Federação Aeronáutica Internacional, e para homologar esses recordes, você precisa ter um, o país tem que ser homologado, pela Federação Aeronáutica Internacional, tem que ser membro, da Federação Aeronáutica Internacional, e tem que ter um observador oficial, para a nossa surpresa, em 2009, o Brasil, não era membro, da Federação Aeronáutica Internacional, o Brasil era membro, vitalício, porque, ele participou da fundação, da Federação Aeronáutica Internacional, com o Santos Dumont, com o Santos Dumont, que era o primeiro recordista, com o Aeroclubo do Brasil, no Rio de Janeiro, e por alguma razão, que eu sei lá, qual que é, ele tem que pagar, uma taxa para a FAE, todo ano, uma taxa de membership, e o Brasil parou de pagar. Em 2009, quando eu tentei fazer isso acontecer, os caras falaram, não, nós não somos membro mais, mas, o pessoal do balonismo, está tentando, arrumar a grana, para pagar, porque eles querem participar do campeonato mundial, e não pode participar do campeonato mundial, se você não for mesmo. E foi aí, que eu entrei em contato com o Flávio Oliva, que era o vice-presidente, o presidente, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele era o presidente do... Era o balonismo. Do balonismo. Do balonismo. Isso, ele foi lá no record com a gente. E eles pagaram a taxa, meses antes, da gente conseguir fazer os recordes do 308, foi o que salvou a gente. E o observador oficial, ninguém sabia fazer no Brasil, como é que faz, como é que mede, né? E eu consegui o contato, aqui nos Estados Unidos, do Brian Woodley. E levamos o Brian, 82 anos no Brasil. É, muito bacana. O cara é fora de série, velho. E aí fizemos recordes em dezembro de 2010. Aí chegou lá, a gente ia fazer o recorde de 3 quilômetros. A gente ia fazer o de 15, o de 100, e de razão de subida. Não, o de 100, ele que falou pra fazer. O de 3 é que ele falou pra gente. Ele falou que a gente estava meio assim... Não, foi o de 100, ele até deu o ponto de virada, qual seria. Pode ser também, mas o de 3, ele também falou, que a gente estava assim, a gente não sabe, se faz. E ele falou, eu estou aqui, o equipamento está aqui, por que vocês não tentam? Eu acho que foi, é. E nós tentamos e... E ele ajudou muito assim, ajudou nesse sentido, nessas gestões e tal, ele foi familiarizado com o recorde, foi ótimo. Eu lembro que a gente saiu pro dia dos recorde, era bem cedinho, aí tinha um chuvisquinho, aí esse avião perde performance pro chuvisquinho também, aí eu fiz umas passagens, ele não deu, teria batido recorde, mas não deu a velocidade que eles queriam, se não me engano. Aí a gente voltou, tomou café, aí já estava um tempo bom, aí a gente bateu... Ou teve alguma coisa que também não foi válida, o recorde... Talvez eu tenha passado fora do Geisha, uma coisa assim, estava o teto baixo... Mas eu sei que a gente foi, a gente bateu primeiro de 15 quilômetros, depois a gente bateu de 100 quilômetros, razão de subida, isso tudo foi num dia só. E eu de tudo. Aí no final do dia, o Brian motivou a gente pro de 3, você fez umas passagens só pra... Porque a gente também nunca tinha voado perto do chão, veloz, perto do chão, assim, ele sempre foi muito sensível de pitch, assim, ele oscilava bem, assim, ele é pilotável, nada absurdo, mas ele não era um avião sem feito... Ele não é um rambling bom, não, né? E aí no outro dia de manhã a gente tentou, acordou 5 horas da manhã pra tentar, e tinha essa chuva numa cabeceira... A habilidade era boa, mas estragava a aeroportália, né? Até uso como exemplo de... O pessoal pergunta, ah, mas esclamento é laminar, mesmo? Pra ter certeza que é, porque naquele dia, numa direção, é 10 nós mais lentos que na outra direção, por conta da chuva nessa cabeceira. É, era diferente, a gente sentia ele diferente. Nós guardamos o avião, fomos pro hotel, tomamos café da manhã, voltamos, e daí você voou o recorde do avião. Legal, né? É. E foram os primeiros recordes de avião motorizado, recordes, assim, absolutos, depois do Santos Humont, De brasileiro, né? Foi a primeira vez que um brasileiro, com um avião brasileiro, estabeleceu recordes mundiais depois do Santos Dumont. O pessoal lá, daquela fazenda de Japoticabal com o Falco, tinha batido uns recordes, mas não é projeto brasileiro, né? Falco, isso é, né? E era pertinho da cidade do Santos Dumont, que é onde o Santos Dumont... É, Goianá é 20 quilômetros de onde o Santos Dumont nasceu. É, essa é uma coisa bacana, né? Isso é legal mencionar, porque esse ano, já nos anos 150 anos o nascimento dele, né? É, foi muito bacana. Foi muito bacana ter feito isso lá. Muito bacana mesmo. Mas aí, depois do 308, bateu uma depressão. Curto, né? Foi um período curto, né? Eu lembro que eu tava voando, esse golfinho, eu tava lá em Saint-Martin, aí eu tava lá, telefone lá, daqui a pouco chega uma mensagem do Paulo com uns desenhos, assim, as fotos, um desenho de guardanapo, assim, um negócio meio um cubarão, assim, né? É, eu falei, posso usar o motor do Pitz? Três meses depois. Três meses, exatamente três meses, março de 2011. E perguntando se ele podia usar o motor do Pitz pra poder fazer um projeto novo, né? Pra ir junto de fora, quando a gente foi junto de fora, eu lembro da gente ir lá naquele restaurante no aeroporto, depois de uma campanha, a gente almoçando, a gente também desenhou, vamos fazer um jato, vamos fazer... Umas ideias. É, umas ideias. Porque a gente já viu que a gente trabalhava bem junto, Funcionava, funcionava mesmo. Mas aí, mas aí com esse rascunho nasceu esse avião aqui atrás, no one-quim. É, aí veio a mensagem, e aí, topa? Aí eu topo, eu nem sabia direito que é topo, né? E aí esse projeto talvez tenha sido o meu melhor projeto, talvez não, com certeza é o meu melhor projeto, porque foi um negócio muito intenso, rápido, muito rápido, e como eles dizem aqui nos Estados Unidos, deliver as promised, A gente falou que ia fazer, a gente cantou a bola, e o Brasil cantou a bola, né, e matamos a bola num prazo muito curto, muito intenso, e com uma qualidade assustadora, né? É, ficou bem legal. O avião foi um... Não deu surpresas, né? Não. Quando, que na verdade, o Anequim, ele tem um DNA de águia, ele já vinha de 7,3 e 8, então eu já sabia mais ou menos como ele ia voar, que era parecido, só era mais musculoso, E naquela época eu tava muito envolvido com a Red Bull, e a instalação de um motor Lycon, e a parte de refrigeração, era o meu pão de cada dia lá na Red Bull, né? Então, foi muito bacana fazer, e a gente teve muito acesso a patrocinadores, né, Sky Dynamics, o Kray, e conseguir as peças, muita ajuda do pessoal no Brasil também, pra... É, a gente já tinha um feito, fibra air, pra poder conseguir todo o hardware, então foi muito bacana. E o Anequim, pra botar no contexto também, é pra bater os recordes de velocidade na categoria, a próxima categoria, que é até 500kg de peso máximo de decolagem, e a gente tava pensando em, em vez de fazer, ah, o CET 308 foram 4 recordes, e a gente já tava pensando em 5 recordes, no Anequim, né? Na verdade, a gente tava pensando em mais, né? É, a gente até pensou em mais, né? A gente, o Anequim, o Anequim, o Anequim, tinha um cara aqui nos Estados Unidos chamado John Sharp, ele ainda tava vivo, uma carreira fenomenal em Renault, e recordes, e eu disse, simplesmente, a gente queria bater os recordes do John, né? Mas aí, aqui ele tinha batido os recordes com o Nemesis dele, que era um motor continental O200, super preparado, e o nosso Approach Cone aqui foi o seguinte, foi, a gente falou, a gente não vai usar um motor super preparado, porque a gente não quer correr risco com o motor, mas nós vamos fazer um Airframe que é imbatível, né? o Sembratível, ele não é, ele não atende as regras de Fórmula 1, mas a lá é menor, mas a carga lá é maior, motor maior também, e aí a gente decidiu usar um motor maior sem preparação, mas aí o desafio era fazer ele leve o suficiente para conseguir fazer isso, Que é um outro desafio também, e aí foi isso aí que a gente fez, tudo de carbono, e tudo com máquina CNC, a UFMG conseguiu comprar uma máquina CNC para a UFMG, que a gente usou muito nesse avião, e tudo com molde, então a qualidade de fabricação excepcional, assim, os gaps completamente fechados, e tudo, e... Foi o primeiro avião todo descarbono do Brasil, estruturalmente, estruturalmente o primeiro, e foi um projeto que eu me diverti bastante, como eu disse, foi super... Porque eu entrei desde o princípio, até as medidas são as minhas. É, e tudo se alinhou, os planetas se alinharam, você arrumou um emprego em Belo Horizonte, você passou a morar em Belo Horizonte, então, foi excelente para mim, projetar o avião, desenvolver o avião com o piloto, todo dia lá, você ajudou a fabricar, e toda vez que eu tinha alguma dúvida, de ergonomia, ceguinha, sentava dentro do avião, ah, não, assim está bom, assim está ruim, mas, mas aquele contato próximo ali, de desenvolver os detalhes juntos, né, o que é confortável para você, o que é confortável para mim. E uma das exigências era assim, quanto eu preciso realmente ter de visibilidade, que quanto menos visibilidade eu teria, mais aerosinâmico que eu teria, né, e eu fui generoso ali também, não tenho muita visibilidade, mas foi a medida certa, foi bem legal. É, o Anequim não aconteceria se não fosse essa parceria que a gente tinha desenvolvido ao longo dos anos, foi uma sinergia muito boa ali mesmo, e eu acho que a gente conseguiu otimizar o avião o máximo que podia nos dois lados, para o lado da engenharia e para o lado da operação. Aham, foi legal mesmo. E aí, primeiro voo em 2015, novembro de 2015. Foi em 2014. É, então foi o primeiro voo em 2014, novembro de 2014, record em 2015. É, assim, ele já nasceu, a gente já fez o voo inicial, já viu, nossa, está pronto. É, foi um avassalador, porque eu lembro, então a gente fez os recordes em 2000, é exatamente isso, em 2014, eu vim passar as férias do final do ano aqui, de 2014 para 2015, para preparar o avião do Paul, para a temporada de 2015 da Red Bull. E quando eu vim, aqui para o Craig, na oficina dele, eu já avisei, o record vai acontecer esse ano, a hélice que eu preciso, em relação a hélice, primeira é essa, 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 e essa, e a gente, aí já tinha o recorde de razão de subida, já estava no radar, ele fabricou essa hélice, e o ano de 2015 foi um ano especial para mim, porque nós ganhamos o campeonato com o Paul, e a Red Bull, não, no final do ano, a gente marcou os recordes. E teve a parceria com a Sky Dynamics também, que foi muito legal também, né? É, que eu já conhecia da Red Bull, Sky Dynamics, e aí no final do ano de 2015, veio todo mundo para o Brasil, né? Ah, é? O Marshall veio com a Sky Dynamics, ele, o Kevin, o Craig, com a família toda dele, e, ah, quando eu fui lá, quando eu vim aqui nos Estados Unidos, naquelas séries, eu também falei, o melhor lugar para a gente bater o recorde, era nessa base aérea, no Rio de Janeiro, Santa Cruz. Todo mundo falava, é, todo mundo falava, você é doido, nunca vai conseguir isso, é muito perto do Galeão, e aí são as coisas incríveis da vida, como é que se alinham, né? Lá no Brasil, eu estava fazendo um projeto com a Boeing, tinha um engenheiro da Boeing, que atualmente é um engenheiro-chefe da Boeing, aqui nos Estados Unidos, o Antonini, e o Antonini veio no CEIA fazer uma visita, que a Boeing estava querendo vender os F-18 para o Brasil, aquela história, e ele trouxe um cara que estava trabalhando para a Boeing, que era esse caçador, não consigo me lembrar o nome dele agora, mas esse cara veio e ele ficou encantado com o projeto, e eu falei para ele, eu falei, olha, eu preciso dar uma ajuda sua, eu preciso usar a base aérea de Santa Cruz, para fazer os voos do reto, ele falou, não tem problema, eu vou marcar uma reunião para você, com o comandante em Brasília, da Força Aérea, e ele de fato fez, e contactou tudo, e eu estava me preparando para ir lá, e você voava um helicóptero em São Paulo, já estava nesse emprego, com o chumbo, com o Siqueira, com o Siqueira, e por alguma razão muito louca, vocês fizeram um voo São Paulo, Belo Horizonte, no helicóptero, é, porque nesse trabalho, eu fiz dois desses voos, há dez anos, e aí, você me ligou, falou, estou indo na Campulha, com o Siqueira, você quer conhecer o Siqueira, eu não conhecia o Siqueira, é um cara bacana demais, aliás, tem que fazer essa conversa com ele também, que é muito importante, e nós fomos almoçar com o Siqueira, e eu falei, amanhã, eu estou indo em Brasília, conversar, com esse brigadeiro, o Siqueira, como é que é o nome do brigadeiro? Eu falei, é esse nome, qual que é o nome todo dele? Eu olhei no e-mail, e o Siqueira falou, eu não acredito, é o cara que eu dividi o quarto com ele, na academia, você tem o telefone dele? Eu falei, tenho, o Siqueira ligou na mesma hora, eu sei que ele tinha o apelido, mas não estou vendo dar o apelido dele, não é, o Siqueira falou, não chama ele do apelido dele, não, eu fui para a reunião, no outro dia, em Brasília, para pedir o uso da base aérea de Santa Cruz, o cara abriu, o brigadeiro abriu a porta e falou, você que é o amigo do Siqueira? E ele falou, só me explica o que você quer, porque se você é amigo do Siqueira, não está garantido, e abriu as portas completamente na base aérea de Santa Cruz, foi muito interessante também, porque aí eu fui na base aérea de Santa Cruz, encontrar com o comandante lá, e aí encontrei com o comandante, o comandante já te sabia, que era o brigadeiro chefe lá, que tinha mandado, avisou, ó, esses caras vão fazer um negócio aí, recebe eles, mas o comandante lá, da base aérea, me colocou para falar com um sargento lá, e o sargento não estava muito a par, quem estava indicando a gente, não, e aí o sargento só colocou dificuldades, vai ter que fazer isso, 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 e eu, assim, eu falei, tá bom, vou tentar então, vou pedir autorizações, todas, então, fomos almoçar, o comandante da base chegou, perguntou ao sargento, está tudo certo para o Paulo fazer os recordes aqui? O sargento, não, ele vai ter que pedir autorização nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar, o comandante da base, enfurecido, falou para o cara da minha frente, você não está entendendo, não é assim que vai funcionar, ele vai fazer isso aqui, vocês, por favor, perdem as suas autorizações, e faça acontecer, e, aconteceu, né, nós fomos lá, eu não sei se você lembra, mas nós tínhamos que fechar o espaço aéreo, do Rio de Janeiro, por um recorde, por um minuto, a gente tinha o espaço aéreo do Rio de Janeiro. Santa Cruz, Santa Cruz é um balizador para o procedimento do Santos Sumon, e a gente chegou, a gente decolou, a gente deu a partida, já autorizado. É, eu tinha um celular comigo, era só para um recorde, que a gente precisava subir dentro do espaço aéreo do Rio de Janeiro, e para esse recorde, eles fecharam por um minuto, o cara tinha um celular falando comigo o tempo inteiro no celular, e você dentro do avião, e ele falou, aciona o motor, em cinco minutos o espaço aéreo vai estar liberado, e na hora que ele liberou, a gente foi, um minuto e bateu o recorde. Foi muito bacana. A Força Aérea deu um apoio extraordinário para a gente lá, se não tivesse sido em Santa Cruz, ia ser difícil fazer tudo o que a gente fez. Foram dessa vez cinco recordes, e seria o outro recorde se a gente tivesse mais tempo, porque o tempo fechou, entrou uma frente fria, e eu já não podia ir pelo trabalho também. O Anequim era na categoria de 300 a 500 quilos, e na realidade a gente, a gente, com ele cheio de combustível, com você dentro, a gente ficava bem próximo dos 500 quilos. Então a gente tentou colocar lastro, ele até hoje tem um lugar de colocar o lastro, para passar ele de 500 quilos, e tentar os recordes da categoria de 500 a 1000. E os recordes de pequena distância iam ser difíceis, mas os de longa distância, era totalmente possível. Você fez um voo, você bateu o recorde, você foi mais veloz que o recorde, mas menos de 1%. Então a gente quem divulgou, mas ele não pensou que ele foi mais veloz que o da categoria acima, não se esqueci. O Craig estava lá, a gente modificou a hélice, para conseguir um pouco mais de RFM, para ir tentar o recorde no outro dia, e era um recorde difícil, porque era quase uma hora de voo, 500 quilômetros. Eu dei uma hora de Santa Cruz, e até a ilha do Montão de Trigo, lá perto de Santos, fazer a volta. É, o voo todo em cima da água, É. As escadas, né? Mas aí o tempo fechou, e a gente só tinha a base por mais alguns dias, e o Brian também, a gente falou, mas assim, foram cinco recordes, e ele está aí ainda, ele ainda pode fazer isso. Vai fazer, né? É. Está lá o turbo novo. Uma coisa assim, só para também outros no contexto, agora o Paulo não está mais na, em Belo Horizonte, ele está aqui na, na Calpolis, que eu estou passando na Calpolis, e o avião está aqui temporariamente, e a próxima modificação é essa aqui, e o turbozinho, né? E esse motor não é o dele, o motor dele tem o, aliás, eu vou falar de perto, porque o microfone não deve pegar, né? Esse motor não é o dele, é o motor, o motor dele está no outro projeto, que é o avião de aprobacia, que eu estou fazendo com o Quintino, e ali é mais o projeto do turbo mesmo, para modificar para frente. É, a ideia é só colocar um turbo para normalizar potências, normalizar significa que quando você sobe, a pressão atmosférica reduz, então quando você dá toda a maneta de potência para frente, você está limitado a essa pressão atmosférica. Então foi essa a razão de que a gente precisava fazer os recordes no Rio de Janeiro, porque com o motor normalmente aspirado, a maior potência que você vai conseguir é no nível do mar. Então agora o que a gente quer fazer é colocar esse turbo que vai manter a pressão constante. Nós não vamos aumentar a pressão, é só para manter ela constante com altitude, mas as regras da FAE permitem, dizem que o recorde tem que ser batido 50 pés acima de um corso, né? E aqui nos Estados Unidos a gente tem aeroporto que tem 10 mil pés de altitude. Marriott? É, o melhor é Leadville, no Colorado. E a regra básica é que a cada mil pés de altitude, você ganha 2% de velocidade. A velocidade indicada é a mesma, mas a velocidade em relação ao solo aumenta. A up to airspeed é a mesma, é a mesma. 2%. Então a... A mesma potência. Rule of thumb é 10 mil pés, é 20% a mais de velocidade. A gente voa 350 milhas por hora. 521 km por hora. É, 20% a mais, vamos voar 600 km por hora. Nada mal para um avião, um passo fixo, um trem fixo. Mas você está aqui, nós estamos esperando um patrocínio do motor. Não tem pressa nenhuma, né? Não tem pressa nenhuma. Mais ou menos do jeito que foi, né? Mais ou menos do jeito que foi antes, né? E... Vamos ver o que vai acontecer sempre nos próximos capítulos. Enquanto isso, eu estou aqui com o Guna tendo aula com ele agora. Pois é. Mudou de lado agora. Mas é legal você até falar o que você fez depois disso, depois da nequinha, aí você mexeu o tratamento completamente diferente, né? Eu, quando comecei a voar, fui para o Planador, com 16 anos, em Juiz de Fora. E o sonho do Paulo era fazer um Planador de alta performance também, né? Só que eu, de certa forma, me desvinculei do Planador. Minha coisa com o Planador sempre foi acrobacia, mas eu não estava envolvido com isso. E ele resolveu fazer um Planador de alta performance e fez aqui, né? É, quando a gente bateu os recordes, surgiu uma oportunidade para mim de passar um tempo nos Estados Unidos. E também essas coisas da vida da gente que Deus põe as coisas na linha certa, né? E ao mesmo tempo que surgiu essa oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos, o Sérgio Andrade, que eu já tinha contato com ele um tempão, acompanhou esse projeto muito, ele já tinha acompanhado o Merrari, e o Sérgio falou, ó, o Juca, na realidade, né? Temos que falar do Juca, da Frequência Livre. O Juca teve um papel importante no Aniquim, lembra? Que você teve um incidente no Brasil e que era um negócio sem solução com a Anac, né? Porque a Anac queria que você tivesse, por conta do incidente que você teve no Pits, a Anac queria que você fizesse um voo de cheque no mesmo modelo e... Um checador no Pits de um lugar só. Ele não conseguia, né? E aí eles te mandaram a carta que aí você tinha que fazer um cheque no... Extractor? Que também era de um lugar só, né? É, mas umas coisas loucas. E o Juca, nós ligamos para o Juca, através do Sérgio, o Juca falou, não, deixa que eu resolvo. Ele provavelmente deve ter apertado as bolas de alguém na Anac. Isso aí foi uma colisão no solo, eu pousei com o meu Pits, aí veio um avião no sentido contrário e colidiu comigo. E aí, porque eu tenho acidente, tem que fazer o exame médio novamente, tem que fazer o recheque. E eu estava aqui, estava parado na pista, assim, quando teve esse problema. Mas foi interessante que o Juca, o Juca que colocou em contato com o Sérgio, e o Juca falou, o Juca escreveu uma reportagem sobre o Anakin, que foi lá em Belo Horizonte, e aí colocou o Sérgio no telefone comigo. Foi a primeira vez que eu conversei no telefone com o Sérgio. E a gente só trocava e-mail antes. O Sérgio falou, não, eu quero que você projete um planador para mim. Eu falei, pô, se não quero... Apesar de eu gostar do planador, o que eu vou fazer, né? Porque os alemães estão muito na frente do que eu conseguiria fazer. Mas aí juntou e fez isso aí, a gente teve a ideia de fazer uma asa fly-by-wire. E aí foi conveniente estar aqui nos Estados Unidos, porque o alongamento da asa, eu não conseguiria comprar o carbono que eu precisava para fazer essa asa no Brasil. E aí foi esse projeto, de fazer o Nixos. Então você vai voar daqui uns dois, três dias. Isso vai ser. O Nixos, ele, por exemplo, outro dia eu fiz um voo nucleador também de alta performance, o Nimbus 4, que é um clador enorme, tem 26 metros de verveadura. O ATR, eu fui para lá, para voar a esplanador, eu fui de ATR. O ATR é praticamente a mesma envergadura do... Se for pensar da fuselagem até a ponta da asa, o Nimbus já é maior, já tem 26 metros e meio. E o Nixos tem 27. 28. Só que a corda, a asa é mais fina, então dá a sensação mais ainda, e é bem flexível. O Nixos é o segundo maior alongamento da história. Só tem um planador com alongamento maior que o Nixos e ele é maior alongamento porque ele é de um lugar só. O Nixos eu não consegui fazer de dois lugares com os materiais que existem hoje no mundo, eu não conseguia fazer maior alongamento. Mas é, alongamento 53, razão de planeio, 67 para um. Para cada metro que desce eu vou a 67. Esse que eu voei, que é o Nibus 4, que é excelente, é um dos topos do mundo, é um para 60. E realmente é absurdo. Até eu consegui fazer distância voa, foi eu para o Nixos. O Nixos deveria ser um para 70, mas a gente precisa melhorar algumas coisinhas para dar um para 70. E acho que é um dos objetivos, para quem não conhece, o planador, você modifica o aerofólio dependendo da velocidade. Porque o objetivo do planador vai fazer um percurso o mais rápido possível. Então você, durante, você tem que gerar térmica que você faz com baixa velocidade, o aerofólio precisa ter uma curvatura maior, boa lenta. E entre as térmicas ele voa muito veloz. Então você usa flap negativo entre térmicas. Vou dar um exemplo que eu voei, que era o Nibus, ele tem flap de pouso, dois que é para térmica, pouquinhas vezes que você usa, e um que é para térmica normalmente. É zero para a velocidade intermediária, flap menos um e menos dois. O Nibus é um pouquinho diferente. Mas nessa linha. A carga légea é tão alta e é projetada para simplesmente voar veloz, o perfil é projetado com o flap negativo. Já é negativo. É, então todos os flaps são positivos em relação ao original do perfil. Mas se você olhar, parece como pareciam os perfis antigos com o flap negativo. Mas a gente otimiza ele para o flap negativo. E ele faz isso automaticamente, né? É, todo flap manual, ele faz isso no computador. Todo computadorizado. Eletricamente, né? É bem, é um projeto que só existe ele de planador no mundo assim, né? É, só existe ele, mas é bacana que agora existem duas ou três universidades na Alemanha que estão tentando fazer fly-bar-wire também. Então, acredito que o Nixos vai ser o avô de uma tecnologia que vai ser o futuro do Voa Vela, com certeza. Muito legal. e o bacana do Nixos é que o Nixos não tem recordes mundiais e no Voa Vela o desempenho é muito relacionado à localização que você está, ao lugar que você está voando. Então, o Nixos sempre voa aqui nos Estados Unidos, a gente não tem recorde mundial. O recorde mundial hoje para Voa Vela vai acontecer na Namíbia ou na Argentina. Os dois lugares para bater recorde mundial. mas ele tem sete recordes americanos. Então, nada mal, né? Nada mal. Nada mal. Voado por outro cara também sensacional, foi excelente. Ao longo da minha carreira eu tive o privilégio de trabalhar com a nata da aviação, né? Você no Brasil, outros pilotos no Brasil e aqui fora na Red Bull um monte de gente bacana e aqui nos Estados Unidos o Jim Payne voou o Nixos, né? Que é com certeza uma das maiores referências no Voa Vela e no ensaio em voo, né? Foi um instrutor da Força Aérea da Escola de Pilotos de Prova da Força Aérea Americana por muitos anos. Então, para mim, foi uma experiência excepcional isso também. Você falou também que fez um voo ou dois do Cava também que foi campeão mundial várias vezes. Sebastián veio... Sebastián voou um monte agora nesse verão aqui. Voou um monte, gostou muito do Nixos também. Mas o Nixos não é... Assim, é um planador de alto desempenho, é projetado para voar em tempo estourado, muito bom, para voar nas ondas. e ele paga um preço que é um avião de dois lugares, né? A fuselagem tem mais arrasto um pouquinho, é difícil da gente lastrear ele porque ele também tem um motor. Então, para a competição ele paga um preço que ele já é pesado ou sem lastro. Então, nunca vai ser um planador de competição. Para a régua. É. O Jim voou ele no Nacional aqui, estava em primeiro, em segundo lugar. Mas aí teve uma tempestade, ele não quis passar dentro da tempestade, porque é fly ball wide, você não vai correr o risco de tomar um raio, né? E os outros caras passaram no meio da tempestade. A gente contornou, né? A gente contornou e até parou de voar porque não é o ponto nosso, de correr os riscos, não precisamos provar nada para ninguém. Sim. Acho que o Nixos já foi um aprendizado muito grande, eu já publiquei os artigos que ensinam o que que eu aprendi e agora é fazer o flagrata. E agora, isso aqui? Esse é o meu brinquedo, né? Pois é, mas aí agora você, o Paulo agora, ele descobriu, ele recentemente tirou carteira de piloto, ele descobriu que é bom voar. em vez de querer fazer brinquedo para a gente se divertir, ele está querendo se divertir também. Então, ele está... Eu, na verdade, eu aprendi a voar no Brasil em 2001, com o Daniel. Mas no Brasil era muito difícil, era muito difícil para mim voar, né? Financeiramente era difícil e eu estava muito envolvido com os projetos todos, né? Então, quando eu vim aqui, eu tinha menos projetos, quer dizer, quando eu tive o Nixos, eu não deu tempo de voar também, não. Depois terminou o Nixos, teve uma oportunidade aqui na universidade que eu trabalho de tirar a carteira americana e eu comecei a voar mais aqui. E... E teve essa coincidência com três outros amigos de comprar esse Extra. Eu já tinha vindo, quando você foi voar o Anequim, eu vim aqui e tive aulas com o N. Handler de Extra, já era solo, né? com o Bud Davidson de Pits. Então, eu saberia solar ou não com essa. Só não estava com experiência, né? Mas já estava... e tinha experimentado essa que é um avião fantástico, né? E muita gente vai me questionar, mas por que você não constrói o seu próprio avião, né? Porque dá trabalho pra caramba. E realmente foi conveniente comprar esse avião, foi uma oportunidade muito grande. E hoje eu tenho investido em aprender a voar acrobacia, e... Mas não consigo só aprender a voar, né? Tem que ter alguma tecnologia envolvida, tem que ser alguma coisa. E você viu o AcroWorks, né? Que é esse sistema de educação de dados, baseado no que eu desenvolvi pra Red Bull, e que era segredo, ninguém sabia o que eu fazia na Red Bull, né? Só o time que eu trabalhava tinha aquilo. Mas que hoje eu fiz um site aí e que... vamos ver o que vai acontecer, mas pode ser que mude a acrobacia. É um sistema que... A gente voou junto já, né? O Paulo... A gente conversava mais vezes, o Paulo falava, não, vem aqui, você vai voar comigo, né? para dar uma instrução dupla, mas aí esse sistema mostra tudo, você dá uma osciladinha, aparece lá, ele mostra na tela, então você consegue criticar o voo sem estar presencialmente, por exemplo, eu posso fazer um voo, aí um cara muito bom, por exemplo, o Xavier de la Paz, pode mandar para o Xavier na França, ele vai ver o voo, vai criticar, porque está vendo exatamente o que eu fiz, então é muito conveniente para aprender, acho que vai ser muito obrigatório isso daqui a um tempo, não vai ter como acontecer, né? Deve mudar a acrobacia mundial um pouco. Vai ficar mais justa talvez, né? Mas é, estamos divertindo, bom de extra. Já fez três voos aqui, né? E um ano eu puse 120 horas no extra. Mas vai estar sendo divertido, né? Vamos demais. É, para mim, essa semana foi muito engraçado, né? Eu levei o Bruna para voar. Quem diria isso? Eu na frente, né? Porque o S se voa solo atrás, né? Eu voando só na frente. É, pois é, a primeira vez, o Arthur está para o trastorno falando, a primeira vez que nós voamos juntos e foi ele em comando. O engenheiro. Eu confio, eu confio. Que perigo. Foi bom demais, né? Metendo o G, eu também botei G nele, né? Fiz ele se ralar um bocado. Muito mais do que eu coloquei na cena, mas tudo bem. Então está nessa, a gente está curtindo essa semana aqui, né? Pô, está bom demais, né? É, voar e preparar para aquele cara para ser o próximo projeto, cenas dos próximos capítulos. O que é mais que a gente tem para... Eu acho que você falou bastante coisa, assim, né? O que é? Tem mais que a gente... Não, eu acho que essa foi a história, não é? É. A parceria. Ainda vai ter história para frente. Vai ter, com certeza. Não para não, né? Não. Para não. Eu acho que tanto eu quanto você tem esse desejo de sempre dar um passo à frente, né? Fazer alguma coisa nova. Você voando a acrobacia, sempre uma manobra nova, um approach novo. Você voando agora a acrobacia de planadora, sempre... vai acabar aparecendo outros projetos. Com certeza. Com certeza mesmo. Obrigado, Gullio. Eu me agradeço por receber aqui, né? Está legal demais. Tem uma... Ah, é. Cheguei aqui, fui. Outra vez, em Braé, né? Bacana. Então, eu estava vindo para cá e o Paulo ligou lá para os amigos. Eu quero mais ou menos meia boca lá na... Steve. Steve Hinton. Steve Hinton. Um menino que está sabendo voar. Ele tem... Ganhou quantas vezes lá em Reno, lá na Iluminati? Nove, eu acho. É. Aí ligou para o Steve Hinton. Ah, você pode mostrar para o Bruno lá o museu. Ah, não vou estar aqui porque ele estava fazendo IFR, né? Ele está tirando IFR agora. Aí, o... Um dia que o museu estava fechado, ele arranjou um restaurador lá, muito bacana, mostrou o museu. Corey, né? Corey. Nossa, mostrou, entrei no Streg, que é um sonho de corrida lá, um sonho de corrida. Nossa, maravilhoso. Ele foi atendido. Nem nunca imaginei que entrar... É VIP ali. É. Muito bacana. Aí, no caminho para cá, também conheci o... Eric. Eric Tiaveta. É, o Eric, ele já estava... Ele estava fazendo um avião para bater o Hearth 308 e ele fez um artigo muito legal sobre o 308, sobre o Anequim, na revista lá do Smithsonian. Aerospace, né? O Andy, conheci o Andy, que também trabalha muito com carbono e tudo, que eu já seguia ele, mas não conheci ele pessoalmente. Quer dizer, então, foi tudo VIP mesmo, né? Que bom. E aqui eu estou conhecendo o... já viu o Boomerang, que é do seu antecessor aqui, né? Burt Butan. Burt Butan. É, você vai fazer um vídeo com ele lá? É, vou fazer um vídeo daqui a pouco, então tá legal demais. Maravilha. Então é isso aí. Bom. Nossa. Bom, brigadão aí. Obrigado pelos recordes. Obrigado. Eu que agradeço aí. Valeu demais. Obrigado. 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 Obrigado.